Tá bafo! Minha sandália até parece com a dela, né? É gladiadora a nossa sandália. É, chama gladiadora o nome. Todos dançarinos com máscara, gente. Fale, foi tudo de ventoísmo, não foi? Eu fiz a cor, eu fiz a cor. Vou dar pro alto, vou dar pro alto. Mas pra gente, Fale. Você não sabe dançar assim, Blogs? Oi, se eu danço assim, danço. Pena que o pau, a nossa pista tá molhada, se não ia dançar. Que pena. Ela tá fazendo o WAP, que tá na moda o WAP, gente. O WAP, nossa! Ah, o WAP, o WAP. Aqui no Brasil é WAP. Ela tá tirando o negócio da calçada com o WAP. Chique. Olha, colocou. Olha! Ó, 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 ó. Chique! Tá chique. Mas é chique. Cravesada, cravesada. Tá melhor que a sua tamanca aí, ó. Isso é verdade. Blogs, não quer ficar descalço pra gente, pra tirar isso daí da visão? Tá complicado. Gente, é bonita a minha sandália. Nossa, é horrorosa. É horrorosa. Olha que cônica que a gata te deu. Ela tá parecendo o gato da Alice. Parece o gato da Alice mesmo. O gato da Alice listrado. Não vou ficar aturando isso aqui. Rolou um beijo ali. Ui! Eu falei que na hora que a gente tava aqui no pré-show, você tava com aquele laço maravilhoso, azul. Mas que é um figurino pesado, né? Um beijo que eu dei na minha bailarina, que é meu melhor amigo. Deu pra ver. Deu pra ver. A minha melhor amiga, tá? De infância. A gente é amiga desde os oito anos de idade. Eu falei, amiga, vou te dar um beijinho, tá? Ela falou, amiga, tá tudo certo. Minha madrinha de casamento. Eu falei, vai, vai que vai. E foi mara, você gostou? Foi ótimo, porque a gente tava assim, gente, olha isso. Prêmio bom pra mim tem que ser assim. A Briga é uma performance dessa. É assim que as gay piram. Eu amei. Gente, rolou um beijo. Aí rolou um momento assim, meu Deus, um beijo, que bafo. Meu Deus, um beijo, que bafo. Foi essa a hora. Foi essa a hora, mas, nossa, a Gê, minha amiga Anos, minha bailarina Anos, cuida de todo o balé. Então, assim, me senti muito confortável com isso. Mas eu amei a apresentação. Eu tava vendo agora toda orgulhosa. Já chorei e já falei isso mil vezes, né? Mas é porque eu tô muito feliz. Ai, acho que faz sentido, amiga. Acho que esse momento é muito, tipo, a coisa acabou de acontecer. Então tá tudo muito latente, tá tudo muito aqui. Você acabou de descer do palco. Eu vi vocês descendo ali. Quanto tempo vocês ficaram ensaiando pra fazer essa apresentação de hoje? Vou ser muito sincera. Eu ensai duas vezes. Para! Eu vou embora, gente. Eu vou embora. De honra. Eu não tinha tempo. Então eu saí o que deu. No primeiro dia eu saí uma hora. No segundo dia foi, tipo, 30 minutos. Eu falei, vamos embora. Aí deu tudo certo. Vocês também que estão em casa, quando vão fazer alguma coisa, fazem um ensaio de uma hora, depois de 30 minutos e sai. É isso. Sério, sério, sério. É que é isso, né? Vocês estão muito alinhados. Trabalham juntos, viajam juntos, se apresentam juntos. Então tudo flui de um jeito muito mais fácil. Tem a Gê que coordena os bailarinos, então fica mais alinhado. Sim, total. E hoje, tipo, o Bibiu tava com a gente, a Gê tava com a gente. Então eu me senti muito em casa, muito confortável. Eu tenho certeza que essa galera adorou. Gente, a Lecha é incrível. Todas são incríveis. Todas são incríveis. A Lecha abriu aí o show, o grande show, né? Depois da apresentação, deu umas falas do Paulo Gustavo, da Tatá, da Isa… Sim, e foi épico. Sim, gente. Como o Hugo Gloss disse, foi tipo um Super Bowl da Lecha, né? Eu acho. Gente, a gente fica falando… Dançarinos. A gente fala das performances dos gringos, gente. Mas, gente, isso aí eu achei nível internacional. É. Aliás, bem brasileiro, né? Porque assim, maravilhoso. Eu achei incrível. Desde os looks, as coreografias, as músicas… Sim, que eu acho assim, gente. Tem que ter a coisa, conceito, a emoção, a homenagem. Mas as bichas… O público LGBTQIA+, quer ver as divas, gente. A Luísa Sons aí… Falando nisso? …performando também, ó. A Luísa Sons, ela tem uma coisa de água ali atrás. Rolou uma incente. Vai spoiler isso aí. Rolou não. Tá rolando, na verdade. Tá rolando, mas é que vai rolar mais coisa ainda, que a gente vê os ensaios. Ela tomou a chuva que tava aqui fora, a Luísa Sons. You're on me, you're on me. Cara, a Luísa, eu sinto que ela vai com aquele sangue no olho, sabe? Ela vai e ela rasga tudo. Ela tem vontade de fazer uma parada. Ela vai pro jogo real. Ela já se tá com a produção. No olho e no joelho. Porque também, gente, o povo se joga no chão tudo. E ela tá linda, né? Tá linda. E olha essa produção, gente. Gente, e o MC Zack. E o MC Zack é tudo de bom. Ai, eu adoro o MC Zack. Gostoso, talentoso. Também acho ele gostoso. Tudo de bom. Maravilhoso. E ele faz um monte de feat com gente internacional. Ele tá super alto. Ó, ó, o Gogo! Ó, o Focal! Meu nome! Gogo, Gogo! Sabe uma coisa que é muito legal do Prêmio esse ano? As performances estão acontecendo ao redor do Brasil todo. Então elas estão em lugares diferentes do Brasil, gente. Lulu já cantou aqui no Rio. Lulu já cantou. Lulu não é, Blogs? Cantou. Você vai cantar aqui daqui a pouco, né? Sim, gente. Grande visitação de castelo. Você e a Thalita vão cantar uma música do Eto. É o segundo sol que a gente vai cantar. Não vou me deixar fora dessa, desse sueto. Não, não. Vamos cantar segundo sol. Quando o segundo sol chegar… Vai ficar bonita, gente. Vai ficar lindo. E falando em voz, em performance, a gente tem que falar com uma grande cantora que tá aqui no camping com a gente. Ela pode falar um pouco mais sobre as interpretações? Ela pode. Porque ela entende, eu acho, né? Vocalmente falando. Vai, Blogs, e aí? Vocalmente falando… Gente, olhando pra caramba. Falando… Nossa, até abatou o microfone aqui. O que vocês querem que eu fale? Um pouquinho… Acho que mais nada depois disso. Olha, eu vou julgar, tá? Não vou falar. Eu vou julgar, na verdade. Você vai julgar? Então vai. Eu vou falar, gente, entre a performance da Lesha e da performance da Luísa Sonza, tá? Hum… Lesha. Faltou a coreografia. Como assim? Gente, é uma coisa… Ela não é pra eu falar. Tá bom, desculpa, desculpa. Realmente, deixa ela falar. Lesha, você não entregou. Faltou a coreografia, tá? Luísa Sonza, faltou a voz. Nossa, que exigente! É, tudo mesmo. Elas são críticas. Tudo que você também não tem. Elas não têm tudo o que eu não entendido. Jogando tudo, uma coisa que você não tem nada. Gente, foi uma coisa que… Olha, foi uma coisa que eu achei, tá? Edu, pera aí. Eu não gosto de estar criticando qualquer coisa, não. Corografia, a Blogueirinha tem. É verdade. Ela acaba perguntando pra gente, não vai? Aí, Natalita, cala a boca. Mostra aí, blog. Mostra, blog. Mostra. É que eu acho que assim, Blogueirinha, o máximo que você vai chegar perto da Luísa Sonza é essa água que tá na sua frente, que na performance dela também tinha água. E eu me entrego, ó. Tá? Então… Meu Deus. Olha a água, ó. Nova Ju, uma Ju Matinho. Tá igual, tá igual. Mas ela se molhou, ela molhou o cabelo, ela molhou a roupa. Ai, ficou em mim, caralho. É, mas ela entregou. Entreguei também, eu me joguei aqui na água. Não era isso que vocês queriam? Eu me joguei, tá? Mas você consegue fazer parte da coreografia da Lesha? Consegui. Você consegue mostrar pra gente um pedacinho? Eu faço parte da Lesha. Um espacate pra nós. Você faz o quê? Eu faço parte da Lesha. Tá bom pra vocês, parte da Lesha? Tá. Guarda, segura. Segura aí. Segura o James. Segura. 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 Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Para, Blogs. Caramba. Nossa, que lindo. Uma homenagem a Elza Soares com Isa. Maravilhosa. Gente. A música Tente Outra Vez do Raul. Cara, a Isa com essa roupa dourada, maravilhosa. A Isa por si só já é um evento. Tenta com essa música. A Isa por si só já é um evento. É uma homenagem pra Elza Soares, o que deixa tudo muito, muito emocionante. A Elza é um dos maiores ícones femininos da música brasileira, né? Ela é extremamente resiliente, é uma mulher forte. E a Isa, que dizer da Isa, né? São mulheres maravilhosas que fazem história nesse Brasil, né, Vibia? Você também tá fazendo história, viu? Incrível. Poxa, amiga, obrigada. Eu tô aqui aprendendo com vocês porque eu tô estreando no Prêmio Multishow. Que poder. E vocês já estão aqui recebendo até VT de homenagem, pô. Olha! Vocês são demais, vocês já chegaram em outro patamar. Eu tô aqui só prestando atenção nas piaras, que é pra poder ter essa descontração. Agora, essa apresentação… Gente, a Isa, ela canta com a alma, né? É. É lindo demais. Tá lindo. Olha lá. Ai, da Elza Soares, gente. Chega a arrepiar aqui. Gente, Elza Soares. Posso aqui pegar um tempinho pra falar um pouco quando a gente viu ela no tapete roxo do Prêmio Multishow? Sim, gente. No nosso primeiro Prêmio Multishow, dois anos atrás, a Elza, né? A gente sabe que a Elza tem um pouco de dificuldade de andar. Ela passou de pé, né, junto com o assessor dela lá, com a pessoa ajudando. E foi muito emocionante, a plateia foi abaixo. Muitos aplausos, muita gritaria. A gente tava do lado, tivemos esse privilégio, né? E realmente foi uma coisa muito emocionante. Incrível, né? Incrível. Gente, vamos lá. Foi o que bastou. Ó, que linda homenagem. Um beijo pra todos que trabalham na minha equipe, na nossa equipe. Estou com saudades de todos. Prêmio Multishow. Oh, gente! Hashtag Prêmio Multishow. Ó, gente. Obrigado.